Olá, meninas e meninos! Tudo bem com vocês? A quem fala é a Luluca e hoje nós vamos escapar do shopping porque tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. E hoje eu tô aqui com a minha mãe. Oi, pessoal! Tudo bem? Já deixa o seu like, se inscreve aqui no nosso canal e vamos pro vídeo. Produção, salve a vinheta! Mami! Oi, Luluca! Tá pronta pra gastar dinheiro? Não, eu nem trouxe meu cartão hoje, Lu! Claro que trouxe! Eu vi! Não, o que eu trouxe não tem mais crédito. Ah, então você paga no débito! Também não tenho saldo! Ah, não acredito, mami! Luluca! Vamos lá na minha vitrine? Vamos lá! Mami, mas essa loja, lembra? A gente já foi várias vezes nessa loja. Tem alguma coisa estranha acontecendo. Essas caixas pra fora, em pleno horário do shopping aberto. Oi, esse não é o Robson, mami? Oi, Robson! Tudo bem? Oi! Luluca, se eu fosse vocês, eu não ficava aqui hoje não, viu? Por que, Robson? Por quê? Tem muita coisa estranha acontecendo aqui. Foge! Vai por aí mesmo! Mas, mas, é... Só vai, Luluca! Tchau! Tchau! Vem, mami, vem! Tô indo, Luluca! Tem coisas estranhas acontecendo aqui. Aqui, Luluca! Academia! Ai, eu adoro aqui! É super legal! Foi inundado o checkbox! Ai! Mas já... Esse não é o Bob, mami? Que vem sempre aqui? Conhece todo mundo do shopping, né? É! Esse aqui não é o Bob? Tá rápido, hein, Luluca? Quero ver você fugir rápido desse shopping, igual você falou agora. Olha, mami, esse aqui não é o Bob? É o Bob, Luluca! É o Bob, mami! Oi, Bob! Ih, não sei não o que ele tá falando. Vamos embora, Luluca! Bora lá! Ai, eu adoro essa... Checkbox! Será que não pode pisar no chocolate? Ou será que é pra pisar no chocolate? Eu acho que é pra pisar só na caixinha, porque no cinza também não pode pisar. Ué, mas quando é um mês que eu piso no chocolate eu moro... Deixa eu ver... Na caixinha roxa... Tá vendo? Eu fico morrendo, mas eu não faço nada! Só na caixinha, Luluca! Passeio! Checkbox! Ó, gente, eu vou mostrar pra vocês. Eu morri, mas eu não fiz nada. Só pula no roxo, Luluca. Tá vendo? Eu vou mostrar, gente. Eu não fiz nada. One, two, three... Go! Ih, Luluca buguei só... Não tô fazendo nada, gente. Nada! Tá buguei só... Agora foi, Luluca. Doritos, barra, coca, máquina... O menininho falou, eu quero doce! Ele tá forte, né, Luluca? Levantou até a máquina de doce, de chocolate, sei lá. Verdade. Checkbox! Ih, essa porta tá fechada. Fechada. Vamos pela dubulação. Eu acho que a gente vai ter que ir pela dubulação. Já fui, Luluca? Já fui também. Eu tô aqui junto com você, mãe. Sobe e segue, Luluca. Tum, 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 tum. Ó, Luluca, quer saber como é? Hã? Bate a cabeça de um lado, bate a cabeça do outro, bate a cabeça do outro. Bate, 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 bate... Giro! E bate compressão. Cai! Ai, legal! Checkbox! Legal, gente! Escadarolantes! Hey! Você quer testar os meus taikuns? Isso é muito divertido! Hoje não, miglis! Não, muito obrigada! Lu, esse mocinho tá falando aqui, o Robson subiu e disse que é pra gente ir pelo toalete. Beleza, Robson! Tô com medo, o toalete me disse que a gente vai ter que cair pela privada! Não! Checkbox! Como é que eu não fui? Estamos no vaso sanitário, Luluca! Cai! Vem, Luluca! Acho que é tudo aqui, né? Ui! Foi! 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 Agora, olha essa dubulação! Esse é finão! Checkbox! Espera, não faça ainda, Luluca! Passa a câmera pra mim, Luluca, porque você sabe melhor do que eu! É esse, é esse! É esse? É esse! Fui! E agora, Luluca? Espera aí! Espera aí! Deixa eu ver! Esse, esse, esse! Tô precisando tanto passar! Checkpoint! Tumf! 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 Ai! Nossa, será que eu peguei checkpoints? Checkpoint! Que nem você tá? Deixa eu ver! Eu estou no... Ah, não, não, não! Não, gente, não deu! Pula as algas verdes, Luluca! Pum, pum! Passei! Checkpoint! Agora vamos aqui nessas caixas, gente, que eu não sei o que que é! É barril! Ah, é esses barril aí! Agora é os finão! Passe pelo finão! Checkpoint de novo! Ai! Quase que eu caio no finão! Ai, quase que eu caio no último também! Tchum! 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 Nossa, o Luluca foi na vida louca! Fui na vida louca, o Luluca havia! Deu certo, Luluca! Foi! Passei! Onde que vai passar? Olha, foi! Checkpoint! É só isso! E agora? É só isso, é só passar pelo meio! Sério? É! Mas que fácil esse, Luluca! Muito fácil, gente! É só passar pelo meio desse também! Não pise nas roupas sujas! Mami, eu quero pegar uma roupinha de mocinho aqui, não pode? Não, Luluca! Olha quem tá aqui! Quem? O mocinho da casa de lanche! Oi, mocinho! Tudo bem? Oi! Ai! Não, passa no degrau dele, senão ele vai te mandar pro escape dele! Aqui a gente pode fazer um outro dia, se o pessoal quiser! Ah, mami, eu adorava! Era o waterpark! É verdade, Lu! A loja, essa loja, gente, vendia boia, vendia um monte de coisa pra piscina, né, mami? Mas agora... Ah! Morreu! Na batata frita, me queimei! É, a batata... Gente, esse fast food, essa batatinha desse fast food é tão boa, né, mami? Pois é, Luluca, mas o olho queima! O olho queima! Posso passar? Pode passar, Luluca! Ih, gente! Essa é a loja de... Gente! Essa é a loja de meia! Checkpoint! Mas por que as meias estão todas pra fora, mami? Ah, porque deve estar com chulé! Ninguém aguentou! Checkpoint! Ah, não! E agora, será que pisa no lanche ou não? Ah, não pode pisar nos lanches! Ah, não! Ih, Luluca! Gente! Sabe o que é isso? Hã? Tá com muita pressa pra ir pros lanches, porque você viu os lanchão lá, e aí não quer pisar direito nas meias, né? Não, eu tô fazendo direitinho! Tumf! 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 E agora é pelo meio dos lanches! Não coma os lanches, Luluca! Você olha desse lado aí, tá tudo bem, né? Tá tudo bem o lanche, né? Tá bonitão, né? Então, olha ele a hora que você passar dele, pra você ver o mofo pegando. Ah, Luluca! Viu? Morreu! Comeu comida mofada! Nossa! Vamos, Luluca! Vou passar, vou passar, vou passar! Oiêêê! Check? Agora aqui, mami. Nossa, mas assim já é outro checkpoint? É. Ah, esqueceram de fazer uma tela. É, também acho. Vida louca. Não. Ah, Luluca. Mami. Vou te esperar. Olha, eu me concentro assim, ó. É, acho que não deu certo. Então eu vou tentar no pã, pã. Vou tentar nisso. Eu tenho certeza que esse vai dar certo. Uhul. Canta de novo que você passa nesse xadrez. Oi. Oi. Cheguemos. Você quer cantar? Agora é Minecraft, mami. O chão é lava. Mami, agora estamos aqui em cima de um videogame. Passamos para um jogo que eu não sei qual é. Passamos para o Minecraft. Bloco de diamante. Bloco de terra. Bloco de diamante. Uhul. Passamos. E agora aqui, mami? Luluca, está vendendo um carro aí. Vamos pegar que a gente vai embora mais rápido. Vamos comprar. Que lindo. Aquele carro é um camaro amarelo. Camaro amarelo. Tudo mofado. Tudo mofado. Tudo mofado. Passa rápido, Luluca. É que a gente... Essa batata também está mofada. Checkpoint. Ai, morreu. Ai, eu também morreu na batata mofada. O Robson. O Robson está aqui. O Robson vai ajudar, Luluca. Acho que ele vai vender o carro para nós. Ih, morreu. Mami, não é só... Mami, o Robson, ele é nosso amigo. Mas ele não pode vender. Ele falou... Ah! É, eu não sei o que ele falou. Ô, Luluca. Oi. Eu vi você passando por ali. É para passar pelo cinza ou para pular nas batatas? Não, é para passar pelo cinza. Não acredito. Por isso que eu estou morrendo toda hora. Ninguém avisou nada. Ô, Migli. Oi. Você é minha Migli ou não é minha Migli, hein? Mas o que você está falando? Que nós estamos num fast food. Não toque nos cachorros quentes. Beleza, gente. Os cachorros quentes estão... Mentira, não é cachorro quente. É hot grease e óleo. Deve ser o óleo quente. Ah, tá. Foi um pouquinho ruim dos ingresos agora. Foi, foi. Mas foi bem, vai. É, foi mal, mas foi bem. Deu para ajustar. Deu, deu. Luluca. Checkpoint. Checkpoint e mais laser por aqui, filha. Ih, morreu. Olha, Mami. Agora vai dar. Vem, Luluca. Passa. Passa. Nem deu tempo de acabar a música. Cabou. Passou. Passou, Lucas. Agora é para passar por aqui? Checkpoint. Não encoste nos papéis toskos. Checkpoint. Papéis toskos? É, os papéis sujos. Agora é o cabeleireiro O que aconteceu com o meu cabelo? Luca, eu tô precisando, cabeleireiro Não, mami, não, não Olha o que aconteceu com esse carinha Não, mas o meu cabelo É espetadinho Não pode, não pode Passa em silêncio pra ele não querer cortar Nosso cabelo Eu queria que ele corte Gente, o que tá dizendo assim, ó O gerente ficou louco Ele decidiu trancar tudo Você quer me ajudar? Não, eu vou passar por aqui Desculpa, mocinho, a gente não pode Olha o batom Nossa, Luluca, mas o que aconteceu com aquela ali? Mami, essa aqui Não, você passou direto Volta, volta pra você ver a menina Você quer essa maquiadora? Quer que contrate essa maquiadora? Pra você, filha? Com certeza, gente Então eu vou contratar essa maquiadora pra você Todo dia, quero ela, mami Todo dia Já pensou você indo pra escola com esse super batom? Gente, eu quero esse batom azul turquesa Olha que lindo Check, que bom Olha o tamanho dessa tesourona, mami Cuidado, Luluca A criança não brinca com tesoura Ai, esse é um pó roxo, mami Ou iluminador? Não sei É lentes de contato Eu sei que eu fugi antes que essa maquiadora resolva me maquiar É verdade, gente Pula nas caixas Pula Pulhando Pulhando Eu falei pulhando Pronto, Luluca Estamos subindo Pulou Ai, eu caí, não acredito Subindo, subiu Mami Eu quero passar por aqui Não dá, Luluca Vem por aqui A gente tá no setor de estoque É isso aí, Luluca Que nível você tá? Tô no 20 No 30 Ai, que susto Você tá no 29? Tô no 29 Então tá tudo certo Porque eu já saí daí, Luluca Vem, vem, vem Vem que eu confio em você É só subir Tu Uhul Check, boy Salgadinho Chocolate Coca-Cola Salgadinho E agora Nossa, olha o Target, mami Peraí, Luluca Mas isso é a Target É a Target? Que pena que só tem nos States Né, Mami? Espere por mim, Luluca Só tem essa loja aqui nos States, gente Porque, olha Ah, na verdade Ela vende umas colas pra slime muito boas Olha isso, mami Vamos subir, Luluca Olha isso, que bugado Não, olha isso Eita Muito bugado, né? Bugadinho Vamos lá, Luluca Vamos entrar E as roupas da Target saíram Porque, gente, essa loja é tipo um supermercado Só que vende tudo Cheguei no carro, Luluca Vou comprar, Luluca Você compra Não dá, Luluca Não dá Não E a gente vai ter que passar por laser de novo Ou água suja Não sei É laser Passou Saiu E agora a gente vai ter que andar Ui, agora é speed, mami Speed? É speed, speed, speed Tchau, Luluca Eu sou ruim Olha os carros passando ali em cima Que bonitinho Ai, que legal Cuidado, Luluca Não vai ser atropelada Deixa eu tirar uma foto desse Roblox mal Peraí Você passou correndo? Não acredito O que, Luluca? Uhul Chegamos no final Pera, mami Fogos Fogos Luluca Fogos Olha Uhul Mami, sabe o que esse mocinho tá falando? O que, Luluca? Você quer me ajudar na padaria? Não Hoje não Eu tô muito cansada, Lulu Ai, eu também Eu vou pegar aqui Ih, o Robson falou Você escapou Uhul Ué, por que que eu não tô pegando isso, mami? Luluca Ver você fugindo de um shopping é raro, viu? Mas esse shopping tava louco Que tal a gente ir naquele outro shopping ali? Bora lá, Luluca Vamos Espero que vocês tenham gostado Deixa o seu like Se inscreva no nosso canal se você ainda não for inscrito Um super beijo Amo vocês E até o próximo vídeo E obrigada a todos vocês que jogaram aqui com a gente hoje Isso mesmo Um super beijo Tchau, gente Tchau, pessoal Tchau, pessoal